Fala meus queridos! E aí, como é que vocês estão galera? Tudo bem com vocês? Deixa eu só ver se tá gravando aqui. Tá. Então galera, é o seguinte. Antes de eu começar o vídeo aí, eu quero agradecer demais a vocês aí, tá? Um super obrigado a todos vocês aí, pela força. O canal tá começando a crescer pra caramba. Falta muito pouco agora pra chegar nos 800. Vamos dar aquela força lá galera, pra chegar logo nesses 800 aí, pra chegar, vamos rumo aos mil, entendeu? Bora lá. E outra coisa que eu quero deixar bem claro pra vocês aí, é que tipo eu tô trazendo de novo tá? Esse negócio aqui do Build Box tá? Trazendo essa mais, essa aulinha do Build Box aí, que ficou algumas dúvidas de som e outras coisas a mais. Então eu vou tirar as dúvidas da galera e vou continuar o tutorial daqui de onde a gente parou. E eu não esqueci do Construct, tá galera? É que tipo, apareceu umas dúvidas aí. Então eu vou tirar pra acabar logo essa série. E apesar que eu tô gostando pra caramba de mexer com essa engine aqui, ela é muito boa pra mexer, você não precisa ficar se quebrando a cabeça com negócio de código, de nossa, é muito melhor do que o Construct, entre aspas, entendeu? O Construct, ele é muito bom porque ele te dá uma infinidade bem maior pra você criar jogos e tudo mais, tá? Então eu vou trazer só esse tutorial aqui, talvez mais um depois, pra não ficar muito grande o vídeo. E outra coisa que eu quero agradecer também galera, são três pessoas aí que tá me dando a força aí, tá? O primeiro de todos é o Lucas, que lá no Facebook ele arrumou, ele trouxe uma galera legal aí pro canal aí, vocês que chegaram agora aí, que são bem-vindos aí, super obrigado. Lucas, muito obrigado, cara. Obrigado mesmo pela força que você tá me dando aí, se precisar da gente, tamo aí, tamo junto, é só dar um berro aí que tamo junto, beleza? Outro cara que eu quero agradecer pra caramba também é o Luiz, tá? O Luiz tá me dando muita força aí, tá me dando até umas dicas bacanas aí, que ajudou pra caramba no canal, inclusive no build box mesmo, que tipo, deu uma força aí, e ele me deu uns sons aí bem bacana, um pacote de som aí, que me ajudou pra caramba, que eu tava sem som nenhum aqui, eu tinha muita coisa, mas não tinha som, tá? Então ele tipo, deu uma força aí. O nome dele é Luiz Ferreira, ele me deu uma força, brigadão Luiz, obrigado mesmo. E outro também que tá tipo, comentando bastante no canal, é o Davi Jogos, ele tipo, cara, meu, molequinho super gente boa, ele tem um canal também, tá galera? Tipo, depois eu vou pegar com ele o link aí, vocês dão um pinote lá no canal dele lá, que ele tem umas coisinhas bem bacanas lá também, tá? O nome dele é Davi Jogos e Gameplays, é o nome do canal dele, tá? Se vocês puderem dar uma força pra ele também, e já ajuda pra caramba, tá bom? Bom galera, então vamos direto ao assunto aqui, só agradecendo mesmo essa galera aí, tem muito mais, se eu for agradecer todo mundo, a gente vai ficar o dia todo falando sobre, sobre agradecimento aqui, e essa não é a, o objetivo agora, tá? Mas agradeço demais a todos vocês aí. Bom galera, então vamos começar pelo, pelo, vamos começar pelo, por esse cara aqui ó, não, por esse cara aqui? Não, por ele, pelo, 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 por esse, deixa eu ver se é esse aqui, não, não é esse cara aqui, vamos começar por esse cara aqui, vamos começar por esse cara aqui, que dá pra fazer umas brincadeirinhas aqui, tá bom? Bom, vamos lá, primeira coisa galera, vocês vão vir aqui embaixo, tá vendo que tem aqui embaixo aqui, tem esse, essa barrinha aqui embaixo aqui, então o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui em Open, tá? E vão clicar aqui no nome do, do, do jogo de vocês, ou algum, uma coisa que vocês queiram, que tem uma animação, por exemplo, tá? Eu vou clicar aqui no nome do meu jogo, por exemplo, é, eu vou tipo, pegar, e o que que eu vou fazer? Eu vou arrastar esse cara aqui, aqui pra cima, ó, vou arrastar ele aqui pra cima, tá? do lado esquerdo, tem uma setinha pra cima, vou clicar nele, vou arrastar aqui pro 20, tá? E vou abaixar esse cara aqui novamente, vou abaixar ele mais ou menos aqui assim, ó, tá? E eu fiz besteira porque eu não coloquei pra gravar, calma aí, vamos voltar de novo tudo aqui, deixa eu dar, voltar tudo aqui, né? Tá, então começamos aqui, vamos voltar aqui pro zero, vou voltar aqui pra cá, então a gente clica em Open aqui, tá? Vem aqui no, nesse botãozinho vermelho aqui, clica pra gravar, tá? Que é um botãozinho de gravar, só que ele não tá gravando nada, tá galera? Enquanto eu não fizer nada aqui nessa, nessa linha do tempo aqui embaixo aqui, ó, ele não vai fazer absolutamente nada, ele só vai gravar depois que eu mexer, então beleza, eu vou dar uma melhorada aqui no, deixar ele mais centralizado aqui, mais ou menos aqui tá bom, deixar ele um pouquinho maior, e vamos lá, vou clicar aqui novamente no nome do jogo, mexeu aqui, aí, vou clicar aqui nesse carinha aqui do lado aqui de novo, vai aparecer esse negócio aqui pra mim, tá? E aqui eu vou arrastar ele pro 20, tá? Aí arrastando ele pro 20 eu vou crescer com esse cara aqui pra cima, eu acho que eu fiz besteira, mas em todo caso, vamos ver aqui, eu vou dar um play aqui só pra ter certeza, é, fiz besteira, é ao contrário, tá galera, desculpa aí, vou dar um ctrl z aqui de novo, é, aí, beleza, eu vou deixar aqui no zero, novamente, tá? Desculpa, vamos fazer de novo, vou pegar esse cara aqui, vou subir ele aqui pra cima, tá? Agora sim galera, eu vou no 20, vou arrastar ele aqui pro 20, beleza, e ele vai fazer esse trajeto aqui, que vocês viram, tá? Eu vou clicar aqui que vocês vão ver, ó, ele vai descer e vai ficar esse carinha aqui, tá? Então vamos fazer a mesma coisa agora no, no nosso botão start, tá? Eu vou deixar, eu vou voltar aqui novamente, vou deixar aqui no zero, tá? Vou colocar aqui no zero, aqui no zero eu vou arrastar ele aqui pra baixo, vou deixar ele aqui embaixo, vou voltar aqui novamente, vou puxar aqui pro 20, tá? Aqui, vou pegar ele aqui e vou subir ele novamente aqui, vou deixar ele mais ou menos aqui assim, deixa eu só ver se tá centralizado aqui, tipo aqui, tá? Então eu vou deixar ele mais ou menos aqui assim, e vou dar um play aqui no jogo pra ver o que acontece, ó lá, tá vendo? Então ele já fez essa brincadeirinha mais aqui, isso vocês podem fazer com qualquer coisa, em qualquer posição, tá galera? Tipo assim, vai, vocês quiserem mexer com escala, por exemplo, deixar ele maior ou menor, é só clicar aqui em escala, se vocês quiserem mexer com opacidade, é só vocês clicarem aqui, tá? E isso dá pra fazer algumas coisas bem bacanas na entradinha do jogo, desculpa galera, eu tô com soluço, tá? Então ele vai ficar tipo, é... calma aí que agora tem que coisar aqui, tá vendo? Ele vai ficar, fazer esse movimento aqui toda vez que começar o jogo, ele vai fazer esse movimento aqui, tá? Então isso foi só uma brincadeirinha. Agora vamos pro som galera, o som é o seguinte, a primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão clicar de novo nesse carinha aqui, ó, que tem esses negocinhos aqui, vão clicar aqui em start, tá? E aqui vocês vão arrastar o som de vocês. Luiz, eu vou usar o som seu, beleza? Vou usar o seu som aqui, calma aí. Cadê? Deixa eu ver onde tá, tá no F, no F eu vou pro... É, tá dentro de diversos, dentro de diversos nós tem aqui o sound, dentro de sound nós tem, deixa eu ver o que nós tem aqui, tem o som aqui, não, vamos ver se é angelove aqui, menu, não, menu não, vamos colocar em gameplay, aqui em gameplay nós tem tipo metal, que eu gosto, e vamos arrastar esse primeiro carinha aqui. Vou pegar esse carinha aqui, vou arrastar ele aqui pro nosso music aqui, ó, e pans, já tá aqui a nossa música, ó, vou tocar rapidinho só pra vocês verem que tão funcionando, tá? Tá funcionando, tá? Beleza. Quando eu começar o jogo galera, se eu der play aqui agora, a música já vai tá tocando, tá vendo? Já tá tocando, então tipo, aqui já tá, a gente sabe que tá funcionando. Aí o que que a gente vai fazer? Eu vou entrar aqui no main menu, tá? É, main menu? Pode ser, vamos começar por aqui mesmo. E aqui galera, do lado esquerdo vocês vão ver escrito buttons aqui, tá? Aí tem esse aqui ó, audio button, então vocês vão arrastar esse audio button aqui, coloca aí num lugarzinho que seja bacana, tá? Eu vou deixar em qualquer lugar aqui mesmo, que depois eu vou arrumar isso daqui, isso daqui é só pra mostrar pra vocês. Eu tenho aqui umas, cadê? Eu tenho aqui uns, uns negócios que eu baixei aqui na internet mesmo, opa, errei, desculpa. Vou colocar aqui, sound off, tá? Aqui tá cortado, então quando o som estiver desligado. Ó, o som está desligado, então é esse cara aqui. Aí agora eu vou pegar o som ligado, e vou colocar o som ligado aqui. Só que você viu que ele tá gigante, né galera? Então tipo, vocês vão, tipo, só dar uma reduzida aqui, show. Fica bonitinho, tá de coisa. Aí eu vou arrastar esse cara pra cá. Esse carinha vem pra cá um pouquinho. Tá bom aí? E beleza. Já tem aqui o nosso sound on, sound off. Eu vou dar um clique aqui pra vocês verem. Tá tocando. Se eu clicar, a música cessa. Eu posso entrar aqui, e eu vou jogar sem música, tá? Isso vocês podem fazer também, pra efeito sonoro. No caso, você não quer ouvir nem música, nem efeito sonoro. Então você criaria um outro desse daqui, tá? É, colocaria aqui do lado. Arrastaria a música do mesmo jeito que eu fiz lá. Vocês vão arrastar aqui, eu vou fazer pra vocês verem aqui, ó. Só que eu não vou fazer outro botão, tá galera? Porque senão é tipo chato. É, mas vocês fazem aí pra não ficar muito grande o vídeo. É, eu vou pegar aqui de novo. Eu vou vir aqui, é, na minha pastinha aqui, que eu tenho sons. Aqui, cadê? Aqui. Vamos ver aqui, onde que tem aqui sons. Não. Esse cara aqui, ó. Tem cliques aqui, vamos ver. Tem que ser MP3, tá galera? Não pode ser outro formato. Só MP3. É, deixa eu ver. Heavy click, o que que é isso? É, eu vou pôr esse cara aqui mesmo. Vou pegar esse heavy clip aqui. Vou colocar aqui, vou arrastar aqui, ó. Click sound, tá vendo? Arrastei, já tem o nosso click sound aqui, ó. Tá vendo? Já tá funcionando o nosso click sound. Beleza? É... Só que aí, galera, é o seguinte. Quando eu clicar aqui, ele vai dar esse som. Só que se eu clicar no start, por exemplo, ele não vai dar. Se eu quiser aqui dar um som, um clique no start, eu tenho que clicar no start. E aqui eu vou colocar esse mesmo carinha aqui. Vou pegar esse cara aqui, ou um outro que vocês queiram e tal. Ó, vou vir aqui e vou arrastar esse cara pra cá. Tá? Aí agora, quando eu clicar, ele vai dar esse som aqui, ó. Tá vendo? Vamos lá. Ligar o som. Ó lá, fez aquele barulhinho que eu tinha colocado. E vou dar o start, ó, o barulhinho. Não fez barulhinho. Por que não fez barulhinho? Eu sei o porquê não fez barulhinho. Como eu sou um cara esperto, eu vou fazer o quê? Eu vou clicar aqui nesse cara aqui. E aqui, como vocês podem ver, galera, ó. Tá vendo em function aqui, ó. Ele tá marcado tipo all sounds, que seria todos os sons. Ele vai parar todos os sons que estiver tocando. Então, vocês procurem aqui, background music. Porque aí ele só vai parar a música do fundo. Só vai parar. Vou clicar aqui pra vocês verem. Ó, tá tocando a música. Eu vou desligar a música. Desligou a música. O outro contato tá funcionando, ó. Tá vendo? Os efeitos de som continuam. Só cortou a música. Se eu quiser cortar, por exemplo, agora aqui. É... O... Ô, meu Deus. Ó lá. Os sons... Os sons efeitos aqui. Seriam os efeitos de som. Aí eu teria que fazer um outro carinha desse daqui. Colocar aqui do lado. Tá? Vamos supor. Eu vou dar um ctrl D aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra dar ctrl D aqui. Dá. Então, eu vou pegar esse cara aqui. Eu vou colocar aqui. Tá? E nesse cara aqui, eu vou colocar tipo o som efeitos. Tá? Ele vai tipo desligar os efeitos de som. Então, aqui, ó. Ele vai desligar a música. Tá? Eu vou clicar aqui. Vou colocar... É... Background Music. E nesse cara aqui, eu vou colocar os sons efeitos. Tá? Então, quando eu clicar nesse cara aqui, ele vai parar a música. E quando eu clicar nesse cara aqui, ele vai parar os efeitos. Tá? Então, o que que acontece? A pessoa, às vezes, quer escutar. Eu sou um cara assim. Eu não gosto muito de ouvir a música do jogo. Mas eu gosto de escutar os efeitos sonoros. Então, eu desligo a música. Eu vou dar um play aqui pra vocês entenderem. Ó. Tá tocando. Eu vou clicar nesse cara. Eu vou cortar a música. Só que o som de os efeitos vão continuar, ó. Tá vendo? Ele continua os efeitos. Então, tipo... Por isso que eu coloquei dois aqui. Eu só dei um Ctrl D, tá, galera? E mudei aqui. No funções aqui. É... O som dele, no caso, tá? Aqui, no caso, vai... Um deles vai cortar o som de efeito. E o outro vai cortar a música. Tá? Vamos supor que a pessoa clicou aqui, tipo... É... Não quero música. Só que aí, depois, ela curte a música. Ela, tipo, fala... Pô, e agora? Vou ter que desligar o jogo? Voltar pro menu pra poder... Coisar? Não. Vocês vão vir aqui em Game. Tá? E vão fazer a mesma coisa. É... Não. Não vai vir em Game coisa nenhuma. Desculpa. Vocês vão vir aqui em Main Menu. Também não. Tá? Então, vocês vão vir aqui em World View. É que é aqui. Tá? E aqui, vocês vão colocar um outro botão de Audio Button. Tá? Vocês podem colocar aqui um outro botão. Que isso daqui vai aparecer dentro do jogo. Então, vocês façam a mesma coisa. Vou clicar aqui no nosso download. Tá? No nosso download aqui, eu vou pegar o som de On. Que seria... O som está ligado. Vou deixar esse cara aqui. Vou diminuir ele bastante. Porque como é a tela do jogo, se ficar muito grande, vai ficar horrível. Então, eu vou deixar ele aqui. E vou pegar o som de Off. Que seria a música está desligada. E vou colocar esse cara aqui. Tá? Então, agora. Quando eu der Play... Espera aí. Quando eu der Play aqui, galera. Eu dou Start, ó. Tipo, eu quero escutar a música de novo. Eu venho aqui e clico. Aqui, ó. Calma aí. Ó. Ele toca aqui. Espera aí. Ah! Espera aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Ah. Está todos os sounds. Então, não. Então, aqui eu só quero, tipo... Eu tenho que arrumar aqui também, galera. Tem que colocar Background Music, tá? Se caso você quiser os efeitos também, você vai ter que fazer a mesma coisa. Dá um Ctrl D. Tá? Por que não quer dar um Ctrl D? Ctrl D. Aê. E fica. E põe o cara aqui do lado aqui. Esse aqui vai ser de música. E esse cara aqui vai ser dos efeitos... É... Som de efeitos, tá? Que seriam os efeitos de som. Tipo, clique. Tipo, derrapagem. Freagem. Capotagem. E outros age mais, tá? Então, vocês coloquem aqui dois. Quando eu clicar aqui de novo em Play, ó. A música vai estar tocando. Mas vamos supor que eu não quero música aqui. Eu só quero esse cara aqui. Tá? Então, eu vou entrar. Eu vou estar sem música. Tá, ó. Estou sem música. Mas os efeitos vão estar funcionando. Se eu quiser, de repente, mudei de ideia. Quero ouvir a música. É só clicar aqui, ó. Entendeu? Aí, tipo... Beleza. Dá para ouvir. E aqui dá para tirar o som. Porque como não tem som ainda os carrinhos. Então, não vai fazer efeito nenhum aqui. Porque eu não coloquei nenhum som nos carrinhos ainda. Tá? Para não ficar muito grande. Galera, eu vou mostrar para vocês aqui como fazer. E vocês façam aí bonitinho, tá? Vocês vão clicar aqui de novo. Vão vir aqui em Game, tá? Vão vir aqui em Charakter. É... Eu não sei se pronuncia assim. Eu só sei traduzir o inglês. Eu não sei, tipo, falar o inglês. É coisa estranha. Mas é o que acontece comigo. Então, vamos lá. A gente vem aqui em Car, tá? No nosso carrinho. E aqui embaixo, galera, vocês podem colocar o som de vocês. Tá? Tipo, no caso, se tiver uma... De repente, um... Um... Um somzinho de... Do carrozinho acelerando. Vocês coloquem aqui, ó. Em Defeito Sound. Ou um outro qualquer. Entendeu? Então, tipo... Vocês podem escolher aqui o som de vocês aqui. E colocar no de carrinho, tá? Então, aqui, para cada carrinho, vocês podem colocar um som diferente. Tá? Pode ver que todos eles... Cada carrinho vai ter o seu som aqui. Então, vocês podem ir arrastando o som de vocês aí. E... E colocando... É... No carrinho de vocês aqui. Tá vendo? Tem aqui... E o último aqui também. Tem outro som que você pode colocar cada carrinho com o seu som específico. No caso, né? E... Eu acho que de som, eu acho que é isso. Tá? Também, vocês podem também, de repente... Vocês querem que toque um som aqui no... Na nossa... Na nossa... É... Aqui na... Na nossa loja. Vocês também podem colocar um som aqui na loja, tá? É só vocês clicarem aqui. E funciona do mesmo jeito. Tá? E vocês coloquem a música que vocês quiserem aqui. Tá? Ó... Aqui seria os botões de lock e unlock. Tá? Quando destravar, toca um som. Enfim. E... Então... Aquela música da Cozio vai tocar aqui. Tá? Aquela música que a gente colocou, ela vai tocar aqui também. Vocês podem colocar um botão aqui também pra desligar a música, se quiserem. E... Também dá pra fazer isso também. Ah, bom. Aqui já foi. Também dá pra fazer no Game Over. Uma música diferente. Tá? Vocês podem colocar uma música diferente aqui. É... Nesse caso... Tipo, é só fazer o mesmo esquema que vocês fizeram aqui. É só arrastar um som pra cá. E colocar aqui um som diferente. Tá? Vocês também podem colocar... É... Aqui em Start. É... Pera aí. Calma aí. Aqui em Start. Você pode arrastar vários sons pra cá. E depois vocês escolhem. É que vai ficar muito grande, galera. Por isso que eu tô meio que correndo aqui. Porque senão o vídeo vai ficar gigantesco. Tá? Então, aqui pra cada coisa que vocês quiserem. É só fazer desse jeito que eu coloquei. Que eu expliquei pra vocês. É... Tá vendo aqui? Nós estamos aqui no menu. Tá? Aqui vocês podem arrastar um som pra cá. Também ele vai dar um som diferente. Se eu quiser um som diferente aqui. Em Coin Shop. Eu clico em Coin Shop. Aqui vai ter um som pra ele. É... Em Game a gente já colocou, né? Que é aquele som lá. Aqui também. Dentro do negócio. Tem um som diferente. Game Over. Um som diferente. E um Pause. Um som diferente. Ou vocês podem também. Colocar tipo... É... O som que vocês quiserem. Tá? No próximo, galera. No próximo vídeo. Se vocês quiserem. Se vocês tiverem dúvidas. Aí tá com dificuldade de fazer. A gente vai usar o... O Ademob. Tá? Eu vou mostrar pra vocês. É... Como... É... Colocar aqui o... O Ademob. Tá? O banner. Pra poder funcionar. E o jogo de vocês sejam... Pra poderem ser... É... Monetizado. Tá? No caso. Se vocês forem colocar numa gameplay. Na... Na... Play Store. Por exemplo. E tal. Então tem como... É... A gente colocar... O Ademob nele. Pra poder... Ganhar uns troquinhos aí. Pra quem conseguir colocar... O jogo no... No... No Play Store. Tá? Lembrando que na Play Store é paga. Tá? Se eu não me engano. Tá 100 reais. Você tem que ter um cartão de crédito americano. Internacional. Na verdade. Né? Pra poder... É... Colocar lá. Eu não tenho ainda. Pretendo uma hora... Conseguir colocar lá. Fazer um... Um negócio lá. Pra colocar os meus jogos também. Tá? Então basicamente é isso galera. Esse daqui foi a aula de hoje. E na próxima aula. Se vocês tiverem dúvidas. A gente vai colocar... É... O... As propagandas. Tá? Eu não vou colocar nesse vídeo. Porque é um vídeo meio longo. Porque tem que entrar lá na Ademob. Tem que se cadastrar. Eu já tenho cadastro e tudo mais. Mas eu tenho que mostrar pra vocês. Tá? E aqui é onde você coloca o ID. Tá? De cada... De cada... Propaganda que você quiser. É... Não existe só Ademob. Tá galera? Existem outros. Inclusive do Facebook. Ó. Você pode colocar um ícone do... Alguma coisa do Facebook. Eu não sei como é que funciona. Isso daqui são todos sites. De... Que você pode monetizar. O... Os jogos de vocês. Tá? Isso daqui fica pra uma próxima aula. E... E eu espero que vocês tenham entendido. Que... Se tiver alguma dúvida. Tem os comentários aí. É só... Mandar aí nos comentários. E tudo mais. E outra coisa que eu vou falar pra vocês galera. É o seguinte. Vocês querem aí que eu continue com os... 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 Os tutoriais aí do Buildbox. Se vocês quiserem galera. Por favor. Deixem aí nos comentários. Porque eu não sei. Tá? Teve bastante visualizações. Teve. Mas... É... Não chegou ao tanto do Construct. Claro que o Construct é o carro forte do... Do canal e tal. É... Era pra... Inclusive pra trazer um vídeo do... Do Construct hoje. Eu não trouxe por causa que... Como ficou dúvida desse daqui ainda. E eu não gosto de deixar um vídeo... Com o pessoal com dúvida. E depois eu acabar... Passando pra outra coisa. Entendeu? Enquanto tiver dúvida... No Buildbox... Eu vou continuar fazendo do Buildbox. Aí a hora que acabar as dúvidas... A gente passa por um... Por um próximo... Próximo vídeo. Que vai ser do Construct 2. Tá bom? Então é isso galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Espero que ajude vocês aí. As coisas aí. E... Mais uma vez. Um super obrigado a todos. Um super abraço a cada um de vocês aí. Pela ajuda que vocês estão me dando. E... Não se preocupa não. Como eu falei pra vocês... É... Quando chegar nos mil aí... Vai ter uma coisinha bem bacana de presente aí... Pra vocês aí... Pra vocês poderem tipo... Melhorar aí... A... A performance de vocês nos jogos aí. Tá bom? Então é isso galera. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. É... E... Não se esqueça de deixar aquele likezão maroto. Se inscreva no canal. Até a próxima. E fui!